MÚSICA 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 Primeiro final, eu queria agradecer a empresária. Acabou de ter neném. Olheu que essa semana a gente doou a minha produção e a gente está aqui no Rio de Janeiro. Toma a arte na palma. Olá, 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 olá! 音楽 Olá, olá, olá! Coronavirus Olá, olá, olá! Olá! War o meu coração Não pros motivos antes de escandar. Não te sehe sun. O amém, né, né euch? Eu nunca perdi, eu nunca perdi Apenas, se você não, se eu não consigo, eu te espiro Desenvolve-se, que é prática de qualquer jeito Só que você sai de desvontar, se você não tiver Se você não tiver, se você não tiver De nós, eu sou a passagem do meu prédio Pra te voar e mostrar pra vida unida Minhas dúvidas pra mentir ao meu monte Nem mais voa de si, nem de qualquer lugar Forte a vida! Forte a vida! Um viva e uma regra Uma lua e um sol só me dá conta de aberto Eu não vou mudar Pra relaxar Eu vou pedir pros anjos cantarem por mim Pra que me venha Pra que me venha Pra que me venha Tão querido Eu não vou mudar Pra relaxar Eu vou pedir pros anjos cantarem por mim Pra que me venha 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 Eu não vou pedir pros anjos cantarem por mim Seu lugar, seu lugar, seu lugar, seu lugar, seu lugar. Seu lugar, 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 Amém. 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 Amém.